Primeiro lugar, vou contar o que eu realmente temo Sentada com esses dois aqui, gritando do meu lado Por que não estão calados? Segundo lugar, preciso de ar, estou ficando sufocada Com esse cheiro de chulé, quem foi que tirou o sapato? Por que não estão calçados? Eu que sempre sento no meio, nunca vejo a janela e nem tenho o direito Me espremo, me aperto e fico sem jeito, eu não posso Nem quero viajar por tanto tempo Os meus olhos estão ardendo com esse cheiro de peido Por que vocês não viajam em paz? Em paz Eu nem cheguei e já quero ir embora Embora Calvos Por que não viajamos de avião? Ou trem que não teria esse Calvo Sem preguiça, sai do cobertor Tu chega de moleza, vai se arrumar Hoje vai ter prova, tem que estudar E pensa que ainda tá no meio do curso Oh yes Já estudei tudinho, eu vou arrasar O seu boletim, eu vou querer olhar Não precisa mãe, eu tirei três em tudo Eu sou de castigo Você é seu YouTube favorito Favorito, 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 favorito Isso é mesmo muito chato Fica de castigo Ah, que eu tô perdendo inscrito Por tanto é mais gravando o vídeo Pega o seu livro Pega o seu livro e vai estudando-lo O que você tá pensando-lo? É bom que vai tentando-lo Seu tempo tá acabando-lo Sabe que sem nota Sua batata tá assando Sabe que sem nota Seu canal vai acabando Tudo que me pede Eu te dou sem reclamar Quero, quero, quero ver A sua nota melhorar Eu não tenho pena De não deixar fazer nada Chega de moleza Vai estudar Castigo, castigo Faz o devezito Vamos recuperando Poquito a poquito Chega de moleza Língua portuguesa Melhora essa letra Esse garrão Estou a tristeza Castigo, castigo Faz o devezito Vamos recuperando Poquito a poquito Chega de moleza Língua portuguesa Melhora essa letra Esse garrão Estou a tristeza De castigo Filho, tu tirou Você já fica de castigo E o seu videogame Vai ficar comigo Pra que se recupere E aprenda tudo De castigo Prometo que esse ano Mas eu não repito Pega o controle Que vem jogar comigo Chega de pressão Que eu sou seu filho querido Super, 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 super Super, 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 super Quero ser o youtuber game Quero gravar vídeos Visualização em alta Ser seu youtuber favorito Favorito, 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 bebê Isso é mesmo muito chato Fica de castigo Ah, que eu tô perdendo inscrito Por não tá mais gravando vídeo De castigo Filho, tu tirou Você já fica de castigo E o seu videogame Vai ficar comigo Pra que se recupere E aprenda tudo Castigo, castigo Faz o devezito Vamos recuperando Poquito a poquito Ah, que eu tô perdendo inscrito Por não tá mais gravando vídeo Tchau 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 Obrigado.